Para você conseguir resgatar o novo código que o Roblox acabou de lançar, comemorando os 2 milhões de seguidores no Twitter, é só você pesquisar Roblox Promocode e no primeiro link aqui, ou aí na descrição, tanto faz, você digita aqui esse código TWIT2000. Assim você vai conseguir o seu Promocode. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo vídeo e até mais.